O conceito de fortaleza voadora, um bombardeiro com defesa própria, começou a ser questionado. Eles queriam que os bombardeiros B-17 invadissem o território inimigo, derrubassem os caças inimigos com seu próprio poder de fogo e retornassem em segurança. Mas não deu certo, eles precisavam de caças dando cobertura. O esforço das tropas aliadas estava em jogo. Se o complexo militar e industrial nazista fosse invulnerável, a força aérea e o exército da Alemanha continuariam dominando. Os aliados não conseguiriam mesmo desembarcar no dia D e não seriam capazes de vencer a guerra na Europa ou em nenhum outro lugar se eles não tivessem a cobertura de caças de longo alcance. Então os líderes militares seguraram os ataques por alguns meses até decidirem o que fazer. Uma batalha pelo ar deveria ser coordenada e calculada do começo ao fim, precisavam decidir o que fazer. Então, apesar de poucas pessoas saberem disso, o bombardeio estratégico dos Estados Unidos na Alemanha foi paralisado entre o final de outubro de 1943 e o começo de 1944. E eles não tinham muito tempo. A solução viria através da combinação de esforços dos Estados Unidos e Reino Unido e um pouco de sorte. No começo da guerra, os britânicos recorreram ao pioneiro da aviação norte-americana, Dutch Kindelberger, para fabricar um caça capaz de deter os ataques relâmpagos dos alemães. E o Kindelberger falou, vamos fazer assim, vocês me dão um prazo de 100 dias e eu trago não só um projeto do caça, mas também fabrico um protótipo para pilotarem e ver se é bom. E no período recorde de 102 dias, a North American projetou e construiu o que se tornaria o P-51 Mustang, um caça moderno, aerodinâmico e com grande capacidade de manobra. Mas ele tinha um problema. Nos testes, eles descobriram que, apesar do caça ter uma grande capacidade de manobra, ser moderno e bonito, a aeronave não era muito eficiente, acima de 5.800 metros de altitude, mas os bombardeiros britânicos, especialmente os norte-americanos, voavam a 7.300 metros de altitude. Então, os caças não poderiam protegê-los e os líderes militares achavam que não ia dar certo. E a solução só apareceu quando chamaram o piloto de testes mais experiente da Rolls-Royce, o jovem Rony Harker. E essa história é quase um conto de fadas, parece até um filme do Steven Spielberg. O Rony disse, Eu reparei que a frente desse P-51 tem mais ou menos o comprimento necessário para acomodar o novíssimo e superpotente motor 61 da Rolls-Royce. Então, os engenheiros instalaram o motor do carro na frente do caça e o Harker saiu para testar o avião. E quando ele voltou, o relato dele é uma coisa que me deixa emocionado. Esse relato mexe com qualquer historiadora aeronáutica. Ele disse, O P-51 continua ótimo e com grande capacidade de manobra e agora com esse motor, eu consigo voar a 12.000 metros de altitude a uma velocidade superior a 700 quilômetros por hora. Eu acho que esses caças podem escutar os nossos bombardeiros até Berlim. A transformação dessa aeronave foi uma coisa incrível. Foi a combinação de equilíbrio e potência em pleno ar. Hermann Götting, comandante-chefe da Luftwaffe, mais tarde declarou, Quando eu vi os Mustang sobre Berlim, eu sabia que a guerra estava perdida.